Lembrei-me de ti Lembrei-me de ti sem querer Perguntei sem reparar Com quem vivias agora Se alguém sabia de ti Mas antes de alguém falar Levantei-me e fui-me embora Entrei num bar e veni Que feitiço ou loucura Voltar a sentir-se-o Todo este tempo depois A andar à tua procura E nos sítios do costume Pagar a conta de dois Vou em rua, bar em bar Já não sei se te esqueci Nem se te quero esquecer O que procuro encontrar Para me perder de ti Não consigo perceber Lá em cima continua A tua janela acesa Como quando te perdi E no bar da tua rua Há dois copos sobre a mesa Porque me lembrei-me de ti Em tantas noites iguais Tardei-me de ti Tardei ou retardaste Quando vivemos os dois Não te perdoo nunca mais A noite que me estragaste Todo este tempo depois Não te perdoo nunca mais Não te perdoo nunca mais A noite que me estragaste Todo este tempo depois Certei-me de mais No punir Certei-me de mais Lá em cima Tardei-me de mais Tardei-me de mais